A ordem, a única ordem que nós reconhecemos foi de não destruir Cabo Rabassa, mas sim impedir o seu desenvolvimento. Impedir a construção, mas não destruir. Isso foi de Eduardo Monjani. Nunca foi atacada, nunca teve problema nenhum lá dentro, nem de trabalho. Nunca houve problema nenhum no trabalho. A barrage de Cabo Rabassa, com efeito, não houve, digamos, nenhum plano específico para atacar Cabo Rabassa. Organizar um ataque mesmo em grande envergadura nunca se realizou, porque não tínhamos força suficiente para enfrentar. Embora nós gritássemos, não é, Cabo Rabassa de lenda é esta, Cabo Rabassa não vai ser construído, mas intimamente nós dizíamos, sim senhor, deixa lá construir Cabo Rabassa, isto vai ser útil para nós. Hoje, Moçambique está independente. e pode-se falar que era para dificultar a construção de Cabo Rabassa, quer dizer, dificultar como? Se nós recebemos missão de atacarmos, portanto, Cabo Rabassa, atacarmos as tropas que faziam escolta, material que ia para Cabo Rabassa, as tropinas, as tropinas, as coisas todas, não sei o quê. Atacámos algumas vezes, mas a nossa força não era suficiente para impedir a construção de Cabo Rabassa. Cabo Rabassa 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 de Marcelo Caetano, entretanto Presidente do Conselho. Quadro formado na musidade portuguesa, o primeiro governador-geral civil em décadas, aproxima-se afetivamente das populações e inova no relacionamento com comunidades como a Islâmica, muito importante em Moçambique. No plano externo, Rebelo de Sousa estreitou as relações da colónia com o Malawi. Graças a Jorge Jardim, o responsável também por uma audaz operação de espionagem. Durante seis anos, a Marinha do Malawi foi comandada por oficiais portugueses sob disfarce. A influência de Jardim Junto de Banda mantém-se com Arantes e Oliveira, que toma o lugar de Baltazar Rebelo de Sousa, e com o general Causa da Riaga, que substitui António Augusto dos Santos. Dos mandatos dos novos governador e comandante-chefe, dois homens que nunca se entenderam, ficou a Operação Nogórdio, a maior ação militar realizada em toda a guerra, e o lançamento da barragem de Cabora Baça, a maior obra de construção erguida pelos portugueses em todo o ultramar. A necessidade de defender Cabora Baça e o aumento da atividade da Fralim na região de Tete comprometeram os planos do comando-chefe para dar sequência à Operação Nogórdio. Causa da Riaga planeara uma nova grande ação militar, com a qual pensava poder consolidar as posições portuguesas em Cabo Delgado. Com a Operação Fronteira, ambiciosa e dispendiosa, o general pretendia bloquear as linhas de infiltração da Fralimo, através da Tanzânia, com o fim último de isolar da guerrilha todo o planalto dos Macondes. Para isso, o comandante-chefe imaginou um enorme complexo, centrado em Nangade, implicando a construção de uma estrada alcatruada paralela ao rio Ruvuma, integrado num sistema de interdição da fronteira, ao longo de centenas de quilómetros. Um dispositivo que incluía acortelamentos e aldeamentos, alguns já existentes, outros construídos então, e era servido por diversos meios de vigilância. Postos, patrulhamento permanente, campos de minas, rede de proteção eletrificada. Estou de acordo, mas acho realmente que é muito difícil, porque nós agora tivemos uma ideia semelhante, do obstáculo lá sobre os aires. Em Moçambique já não era obstáculo, era realmente povoar realmente a zona. Povoamento em tempo de uma determinada zona, que é uma zona despoada, em tempo de guerra, é realmente complicado. E, portanto, aquilo ia-se fazendo ao ritmo possível, mas sem ser um sucesso imparável, e um sucesso a pouco tempo. Eu achei sempre que a Profeição de Fronteira era uma passão asnática sobre todos os aspectos. A Profeição de Fronteira é que o general Carlos Adarriaga, não foi a ideia só dele, muitas pessoas que tiveram também a mesma ideia, achava que se nós estabelecêssemos na fronteira de Moçambique, norte de Moçambique, populações defendidas, que era mais difícil, a Afrelino, atravessar o Revuma. Ora bem, o Revuma, na fronteira de Moçambique, tem 700 e tal quilómetros. Fazer ali uma série de poações, sob o Revuma, onde pudessem ser, enfim, voadas com populações que viessem diferentes e que fossem como que um bloco, não é verdade, que dificultasse a invasão através do Revuma, no fundo era isto, e dava vida a uma zona que praticamente não tinha vida. Nós não tínhamos força, de forma alguma, suficiente para podermos ter uma linha que dificultasse a transposição do Revuma e, portanto, a penetração dos grupos da Frelimo para o território moçambique. Foi sempre contar a operação que teve como consequência a fixação de muitas forças militares. Fizeram muita falta, depois, nos distritos da Zambésia e no distrito de Vila Peri. Muitíssima falta. Durante a operação fronteira e a partir da Nogordio, a região de Manica e Sofal era já o grande objetivo da Frelimo. Enquanto as forças portuguesas atacavam no norte, a guerrilha visava o sul. Intensificava as suas ações na região de Tete, onde atuava já desde 1968, penetrando pela linha de infiltração do rio Capoche. Depois da consolidação da independência da Zambia, é que conseguimos passagem no território da Zambia para levar armamento e munições na fronteira da província de Tete. E é a razão pela qual que só por volta de março de 1968 a luta de libertação nacional recomeça na frente de Tete. Eu tinha duas unidades na fronteira, de um lado e do outro do rio Capoche, lá em cima, duas. Tinha uma unidade que me foi reforçada no tempo, é uma unidade de infanteria, enfim, que estava em um estado miserável, enfim, horrível. E tinha mais outra unidade, também encostada ao Capoche mais abaixo. Era uma área, eu diria, quase virgem da presença nossa. A densidade populacional no distrito de Tete era à data bastante baixa. Deviam menos de 500 mil habitantes nesta região, constituída por duas zonas distintas, uma elevada e montanhosa e uma outra plana, onde a bacia do rio Zambés ocupa uma área superior à dimensão de Portugal. A agricultura e a pecuária são os principais recursos locais. Além do rio, mais de 400 quilómetros navegáveis, as principais vias de comunicação eram as rodoviárias, fazendo a ligação do distrito ao Porto da Beira e o caminho de ferro que atravessou o Zambés na zona de Mutarara e segue pela sua margem esquerda até à povoação de Moatize, onde se situam importantes minas de carvão. Uma entre as diversas riquezas que caracterizam o subsolo de toda esta região, que a partir de setembro de 1972 passou a ser servida pela ponte batizada com o nome de Marcelo Caetano. Cenário de várias revoltas indígenas ao longo dos anos, o distrito de Tete tem a sua capital na povoação com o mesmo nome e levada à cidade em 1959. Com cerca de 50 mil habitantes no início da década de 70, Tete vivia então um grande surto de desenvolvimento, devido em boa parte à instalação de serviços e empresas necessários ao projeto de Cabarabaça. E era exatamente a obra da barragem que levava agora a Frelimo a intensificar a atividade militar que já vinha desenvolvendo na região. Uma situação que preocupava também as autoridades rhodesianas e sul-africanas, igualmente a braços com a oposição de movimentos armados. A importância daquela provincia de Tete é a sua posição porque ela está entre a Sudáfrica e a Rhodesia. E que uma vez que a luta desenvolve na provincia de Tete já... Uma vez que a luta se torne mais avançada, nossos comandos dos lutadores e dos lutadores vão ter uma abertura para que eles possam começar suas próprias campanhas militares. Já tem uma abertura para poder eles fazer as suas ações. A cooperação entre as guerrilhas moçambicana e rhodesiana, a ZANU, União Nacional Africana do Zimbábue que combatia o regime de minoria branca na Rhodésia, começou logo por ocasião das primeiras incursões da Frélimo, ações cuja paternidade parece, aliás, polémica. A Frélimo, sabe? Eu é que abri a luta em Tete, fiz os primeiros reconhecimentos na fronteira de Zimbábue, Moçambique, para ver se havia condições no início da luta armada. Eu é que recebi os primeiros combatentes do Zimbábue, Ximurenga, Unkono e muitos outros que iniciaram a guerra no Zimbábue, até provocaram uma situação, iam lá provocar os búeiros na altura, fugiam para as nossas bases. Nós é que aguentávamos com os rhodesianos, porque atacavam mesmo em grande escala. Eu é que suportei tudo isso, eu é que organizei a população para fugir para a mata, eu é que organizei a milícia para defender as bases da população na mata e tudo. As minhas forças eram exatamente procurar linhas de infiltração, quer dizer, linhas de infiltração do inimigo na área, basicamente, enfim, têm que ser próximos de poços d'água, ou poços d'água, portanto, que as geraram as duas linhas grandes de infiltração que havia, era sobre o capós e era sobre o luia. Em 1968, posso não saber localizar, bem ao mês de setembro, outubro, passámos a Zâmbia dentro de camiões tipo contetor, dentro de contetor, para não sermos vistos, não é? Porque a Zâmbia, o presente, que ainda, estava consciente que tinha que apoiar, mas o resto do seu elenco, o Governo Maranhão, ainda não estava. Eles infiltraram, mas muito pouca coisa ou nada, e eles abriram depois uma nova linha de infiltração, mais para o Oeste, mais para o Oeste. Eles passavam mais ao Oeste. Aliás, até onde me apareceram depois os rudosianos interessados em conhecerem, em saberem o que é que se passava para aí, eles fizeram mais a volta, não sabe? Porque praticamente ali material e tal, não tinham nada ou quase nada. e toda a área o que se passa quer agir. Portanto, eles começam a ter ali na infiltração de tete. A Zâmbia descobriu que nós estávamos a fazer essa infiltração clandestina, embora isso não lhes tivesse causado nenhum problema, porque nós fazíamos de uma maneira muito cuidadosa. mas quando eles descobriram ficaram com medo e envolveram-se connosco, portanto, para fazerem de uma maneira coordenada. E então, passou a ser semi-clandestino porque havia a conivência deles. Eles tinham uma linha difícil de reabastecimento, porque na Zâmbia não estava ainda a facilitar-lhes a vida de certo modo, portanto, eles vinham lá do Tanganyika e não sei quantos. Quando chegamos aí na fronteira sofremos um ataque muito grande por parte das tropas rhodesianas de helicópteros. É onde vi a primeira vez, para a primeira vez, helicópteros atuarem. Comecei a ver que, afinal de contas, tem alguma coisa superior de que é nessa árvore. E fomos cercados na fronteira mesmo para impedir a nossa entrada. Significa que o inimigo teve informação. Passavam mais elementos individuais, mas não muito material, nem nada de especial. Nem fizeram absolutamente nada. Tiveram minas, minas. Minas tive muitas nessas ligações para essas companhias de reabastecimento. Tive muitas. minas antitanques, minas antipessoais. Na altura, ainda não tínhamos essas minas antitanques modernas. Usávamos simplesmente alguns pitardes, juntávamos uns 500 gramas, miligramas, e reforçávamos. Pôs pitardes de 500 gramas no meio, um barro, aquele quando se seca, a gente brulha que se seca, com muitas pedras, e amarra-se bem, bem amarrado mesmo. E quando vamos cavar para a antitanque, temos a medida que cabe encher de pedras. Quanto mais resistência haver, mais força tem a explosão. A Frelimo estava atacando por muitas partes. Eu tive contato com a Frelimo a primeira vez em Mucumbura, mas em Mucumbura eu tinha contato desde um canha, e vejo o avanço da Frelimo e a aderência da população, a tropa portuguesa cada vez tinha que atuar mais forte, em Xangara havia companhias, estavam comandadas por, penso que era um tenente coronel, e era algo assim de terror, não é? Porque muitas vezes os dirigentes, diríamos, do governo português, os militares, confiavam, talvez, naquelas pessoas que viviam próximas deles, e talvez eram os primeiros que levavam as mensagens para Frelimo, então havia terror. Eu tive, para lhe dar uma impressão da atividade deste batalhão e que já existia, e havia já na altura a palavra que assustava de moeda e os outros, eu tive mais baixas no meu batalhão e tive mais fris e mais baixas do que em moeda os tais batalhões que andavam desustados e preocupados e tal. O próprio tenente coronel chegou um dia na minha casa quando eu estava já rodeado em sangra, padre, vamos distribuir leite nas aldeias, eu já sabe que não vou e com a tropa menos, mas padre, isso é uma obra da caridade, eu já digo que não, não, e saiu, e arrebentou uma mina, fui para o ar, não morreu, a coluna assim, eu fui visitar o hospital, diz, o padre está satisfeito e eu não estou satisfeito nem de si, nem de ninguém, mas todos nós sabemos que as estradas estão minadas. A minha mina não era possível desminar, era tipo suicídio, assim, porque quando a gente pega naquela mar, por baixo a gente amava uma granada, defensiva mesmo, e tirávamos a segurança, e punha naquela base bem com aquela parte da alavanca da segurança e da granada lá embaixo. Depois, depois já não se pode tirar mais, ou explodir aí, ou deixar aí ficar, porque se tentar tirar, primeiro algumas tropas coloniais sofreram por isso, antes de descobrir o que havia. Tivemos uma ação grande, de muita atividade, de muita atividade, mas se me disser, ai, que sucesso, fechei, não fechei nada, quer dizer, evidentemente, eles não tinham quase, não tinham bases nenhumas ali, não tinham bases, tinham pequenos pontos de apoio próximos da água, quer dizer, entendamos. O aumento gradual da atividade militar da Frélimo em Tete vai condicionar os resultados da própria Operação Nogórdio, que previa o estabelecimento de tropas portuguesas, nas três bases tomadas à guerrilha. Na verdade, apenas na base de Nampula ficaram instaladas duas companhias de atiradores, mas por pouco tempo. As tropas especiais tiveram que ser desviadas para Tete, para Cabarabassa, onde não tinham ainda condições de atuação. Durante algum tempo não foi possível colocar estas unidades de intervenção, no caso dos comandos ou até dos paraclitos, no outro que há de operações em Tete, porque não havia reabastecimentos para se sustentar lá, isto é, todas as reservas tinham sido gastas na Nogórdio e, portanto, houve que reconstituir stocks, inclusive de rações de combate, para permitir deslocar unidades para o outro teatro de operações. O braço de Oliveira põe as facas ao peito ao general Causa da Riaga. Isto está a fazer-se aqui, queres ver, o homem mora. E, portanto, o general Causa vivesse na necessidade dos meios que pensava para esta continuidade da Nogórdio ali passar para o outro lado, para Tete e para Cabo Rabassa e organizar Cabo Rabassa. O Causa da Riaga tinha a intenção de nos aniquilar em Cabo Delgado e que, portanto, era urgente intensificarmos as operações na província de Tete de modo a atravessarmos o mais depressa possível para a província de Manica e Sofala. Portanto, atravessarmos o rio Zambese o mais depressa possível. Aliás, que era uma operação que também tínhamos começado por outros motivos que se prendiam com a construção da barragem de Cabo Rabassa. Nós tínhamos que atravessar o rio antes de de se encher algo feira. Como chamávamos, o camarada presidente Zamora chamou-me olha você portanto, vai sair amanhã com uma companhia portanto, a Fralima confiar em si e na presença do atual presidente. Ele era o senhor Tissano que era o responsável da segurança na presença dele. O camarada Zeca vai receber uma missão nova leva essas duas essas duas companhias para Tete. Quando chegar em Tete vai ter o chefe da defesa da província que é o José Moiane ele vai atribuir uma nova missão. Mas já estou lhe avisando desde já a sua missão é para você atravessar o rio Zambese. Controlávamos as forças as forças coloniais e nós passamos. mas havia dificuldade por causa da distância. É o nosso material vinha da Zâmbia da Zâmbia da Zâmbia da base central para o rio Zambese não é menos de três a quatro dias e atravessar o rio Zambese para poder pôr material depois para fazer material para sair para Manique só falha era um grande sacrifício. Aquele rio é grande tem corrente por isso que chegou de andar aí boate em que os turas voavam porque era difícil imaginar que a guerra atravessou com aquele patrulhamento. O rio Zambese na altura era o obstáculo principal do nosso país do meu país divide Sul e Norte e por isso mesmo não havia voluntário assim com facilidade de dizer que olha eu sou voluntário vou para o Sul tiveram que arranjar pessoas que sabiam que esses resistiam ou então morríamos lá. Seis anos após ter pegado em armas a Frelim atuava consistentemente em três distritos do Moçambique e preparava-se para abrir uma nova frente a partir do momento em que conseguisse atravessar o rio Zambese para Sul. um objetivo mítico da sua luta. Muitos combatentes fugiram nem queriam acreditar que nós íamos atravessar o rio Zambese inclusive depois de dois dias de marcha chegamos numa pequena base que ficava próximo do rio Zambese e lá nessa pequena base pernoitamos de manhã fomos atacados a tropa que andava lá a fazer patrulha devia ser a tropa mais próxima que era de Fingue atacaram-nos e aquelas duas forças muitos combatentes fugiram debandaram não é? eu mas o Sigaú que controlamos alguns já não já não passava de 150 homens e nós continuamos com a missão portanto o nosso destino era o sul do rio Zambese o rio Zambese era muito controlado para a tropa colonial havia controle pelos barcos durante a noite e de dia havia aviões também controlavam chegamos a bater um avião desses da Cota voava baixa a altitude a tropa a tropa colonial patrulava muito o rio Zambese dos aviões de dia mas à noite não havia nenhum patrulamento nós já atravessamos à noite estava Elias Gauque que era o chefe Zeca Caleati que era adjunto Armando Tivani falecido era o comissário político e eu avançar como já chefe da trilharia do sector de região sul do rio Zambese e um comandante que era enfermeira não só nós cinco como comandante para começar a frente do sul do rio Zambese que é o quarto sector Umbura Xicoa, Xuoco Marara até Xangara e assim recordo-me que setembro de 1970 é o dia que atravessamos pela primeira vez o rio Zambese marchamos até o rio Zambese no dia 14 de novembro de 1970 madrugada fui eu mas o Bento que atravessamos primeiro para 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 a parte do sul durante aquela madrugada toda a força atravessou colocamos toda a força portanto daquelas canoas chegamos no sul aquilo ficava entre Xicoa e e rio Daqui portanto da parte de de Mague ficamos toda a noite a controlar quanto tempo levava quando passava um barco assim e o outro cruzava esse espaço quanto tempo levava para ver quanto tempo podia dar para a gente atravessar o rio porque de noite não havia patrulha aérea era simplesmente de barcos e depois de estudar minha gente então fizemos explicar fui eu primeiro a atravessar eu 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 comandei eu e o o o o o o e esse rapaz que era de reconhecimento o Bento que era o o rapaz de o o serviço de reconhecimento fomos nós os três comandados por mim fomos os primeiros três que atravessamos e tivemos que montar lá a guarnição para todos os homens 150 homens atravessaram numa noite a partir da meia-noite até as duas horas de madrugada naqueles canoas pequenos levou muito tempo tivemos que pôr alguém lá para o outro lado e quem levava a bandeira da Frelim sou eu Como se percebe, a travessia do rio Zambés é um feito militar reclamado como um troféu que glorifica o seu autor na história da Frelim De facto, a passagem da guerrilha para a margem sul marcou uma nova etapa na luta pela independência de Moçambique a abertura de uma nova frente como tal valorizada pelos meios internacionais Quando atravessámos tínhamos GRP-7 tínhamos mitrilhadoras tínhamos morteiros 82 milímetros mas não era grande quantidade tudo isso veio chegando conforme o tempo e tínhamos morteiros de 60 milímetros isso é que tínhamos uma quantidade deles e depois eram mitrilhadoras não é a capa clágio de covo como chamávamos e outras armas semiautomáticas e minas e claro minas antipessoal minas anti-carro anti-tanques nós fomos para o campo com barracas umas barracas e só para lhe dar uma referência quer dizer as condições que se fazia a guerra umas barracas não havia mais nada não havia destino nem instalações levávamos um nível de munições 70 mil para o batalhão 70 mil era o nível que devia ter uma companhia e não houve acidentes graves porque de facto eram gente mais muito mais fraca arranjei o lugar para montar a base central a primeira base central e comecei a separar as minhas forças o primeiro destacamento era de mágoa onde estava o meu colega o Sigaúque depois o segundo destacamento foi colocado na zona de Mucumbura comandado por Fernando Napolula e depois comecei a criar mais destacamentos mais destacamentos e a luta depois chegou a altura comecei com a guerra então ficamos as atividades militares na zona de Furancungo na pronúncia Tete Furancungo e naquela zona de Angônia na zona mesmo de Calda Xavier antigamente logo que a tropa sobe que os guerreiros já tinham atravessado o rio Zambese a primeira coisa que aconteceu foi de bloquear todo o rio Zambese eram aviões dia e noite eram barcos da tropa de um lado para o outro ficamos sem ligação durante cinco meses sem ligação com a retaguarda depois continuamos com combates nos postos nos acampamentos nos quartéis tínhamos três missões principais a primeira é fazer a guerra expandir em toda a província de Tete atacar todos os quartéis inimigos todos os objetos econômicos que alimentam a máquina colonial tínhamos uma missão posterior criar condições para que a luta avance para a província de Manique e Safar tínhamos um problema de Cabo Rabassa era uma das missões que nos levou que é uma das missões que o Samora confiou confiou essas duas forças essas duas companhias para atravessar o rio Zambese e impedir a construção de Cabo Rabassa nós tínhamos toda a consciência de que nessa altura estava só construindo a barragem de Cabo Rabassa ora construindo Cabo Rabassa havíamos de atravessar sim mas com muitas dificuldades então havíamos de que nessa altura devíamos atravessar Cabo Rabassa para podermos chegar ao sul do país havíamos de chegar a Manique e Safar e chegar ao sul do país quando foi definido fazer a barragem ninguém duvidou que a guerra que nos fazia que nos fazia voltar para trás pronto aquilo é disso à sua era uma grande albufeira que se fazia ficavam pelo menos 300 e tal quilómetros 400 quilómetros de água inundada com uma largura mínima de 20 quilómetros portanto é uma barreira intransponível para as Almadias Almadias é aquela canoa indígena com sistema com sistemas mais ou menos sofisticados que estavam a aparecer radars essas coisas todas portanto estava seguro aquela parte norte sempre apoiados também na África do Sul e na Rodésia e havia já dois batalhões a norte também havia um no Fingo e havia outro no Furancunco e no Bena também houve três havia três batalhões portanto toda a gente estava sossegado o avanço da guerrilha para o Sul obriga no entanto o Estado maior português a uma profunda alteração do dispositivo militar e a um grande reforço de meios nas áreas de Tete e de Manica e Sofala em 1971 há já quatro batalhões que a partir de meados do ano vão aumentar gradualmente até atingir em 1973 13 batalhões e 5 setores operacionais na península que se estende até à beira atuarão para além das forças de quadrícula e sob o comando geral dos grupos especiais a maioria das unidades de intervenção comandos paraquedistas fuzileiros e grupos especiais em Goro é instalado o COFI deslocado de Cabo Delgado após a Operação Nogórdio e em Tete é criado o Comando Operacional da Defesa de Cabarabassa e defender Cabarabassa é a prioridade militar Calusa da Riaga diz que não contava com o empreendimento e considera-o um erro do governo que não mediu as exigências de defesa que o projeto implicava mas para o governo a barragem é muito mais do que um enorme projeto de obras públicas o significado verdadeiro da obra é espiritual pois ela representa a decisão de um povo de permanecer nas terras que herdou dos seus antepassados por motivos opostos a Frelim dá a ideia de pretender impedir a construção da barragem o êxito do projeto seria no plano interno um importante revés para o avanço da sua luta em termos internacionais uma manifestação de incapacidade a construção do barragem de Cabora Bassa os impérialistas portugais querem l'utilizar para submeter nosso povo a um esclavagem ainda mais grande por estratégia global da Frelim não havia intenção de destruir Cabora Bassa mas havia uma linha política que era de que Cabora Bassa destina-se número um a fazer uma barragem número dois a criação de uma área grande na zona da Albufeira e que Portugal tenciona colocar um número muito grande de colonos e então se isso viesse a acontecer poderia haver uma situação portanto de instabilidade ao processo da luta de libertação ou seja os colonos uma vez implantados poderiam constituir reforço das hostes coloniais os protestos da Frelim contra Cabora Bassa chegam às Nações Unidas onde são aprovadas várias resoluções visam não só Portugal e África do Sul mas outros envolvidos no projeto cuja empreitada é entregue ao consórcio Zanco formado por 17 empresas sul-africanas e europeias de França Alemanha Itália e Suécia prevaleciam nas Nações Unidas os argumentos de países que apoiavam a luta da Frelim aqui expressos num filme soviético realizado junto da guerrilha Rebelle de Tete aqui sobre o Zambés os portugais decidiram construir uma gigantesca central elétrica que alimentaria a República Sud-Africana e a Rhodesia do Sul essas linhas são symbolicas o Zambés não é mais ainda emprisonné na luta do bêton do barrage mas a futura linha de transmissão elétrica deve já reliar spirituamente a união dos colonizadores do Portugal e as cidadas racistas da República Sud-Africana e da Rédésia do Sud as chutes Victoria grumpent encore no seu livre langage mas Lisbonne Pretoria Salisbury lheu portou un verdict le long des lignes de transmissão elétrica se sont établis un million de colons européens ce sera aussi une espèce de barrage qui selon le dessin des colonisateurs séparera les vagues du mouvement de libération nationale e que de richesse naturelle renferme de cette terre l'argument now est que ce schéma aidera les portugais se s'entraîner encore que les portugais s'entraîner emigrantes de l'Europe et donc entrencher colonialisme et imperialisme c'est nonsensu definitivamente nous n'avons peur de l'imperialisme de Cabo Rabassa et c'est simplement nonsensu de l'autre s'entraîner ce sera de bénéfice de grande bénéfice non seulement à Mozambique mais à d'autres pays qui sont dispensés de utiliser le pouvoir et nous allons l'utiliser Samora atacar des métodos en buscades minas et cette chose totale non seulement à l'altura nous ne savions que portanto aquilo estava bien guarnecido non 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 à l'area de Songo estava militarizada non non desde Marara Estima Songo era tropa tropa em todos os lados A vila do Songo 700 metros acima do nível da barragem e a 12 km por estrada ficava situada no Planalto nasceu com o projeto de Cabarabassa já que era necessário criar uma base de apoio aos trabalhos de construção Entre operários e trabalhadores de serviços e seus familiares a população do Songo chegou aos cerca de 10 mil habitantes Quando começou a construção era uma vila portanto tinha uma polícia formada numa cidade qualquer para o crime podiam surgir também crimes as regatas entre eles estavam ali 8 mil homens 9 mil homens indígenas a maior parte deles que vinham toda à província e levavam as famílias instalavam-se lá no meio daqueles montes e aqueles bairros das latas começam a aparecer como aparece em qualquer cidade e claro estava ali muita gente Tinham lá hospitais tinham lá até cinemas tinham belíssimos restaurantes comia-se marisco como não se come em Lisboa quase Para responder às exigências da comunidade criada à volta da obra foi necessário dotar a nova povoação dos serviços e infraestruturas de saneamento básico eletricidade e telefones A educação escolar dos filhos dos trabalhadores e dos técnicos era garantida aos níveis primário e secundário através de uma cooperação entre o gabinete do plano do Zambese a missão do Songo e os serviços de educação do governo de Moçambique e para os templos de lazer também havia no Songo espaços adequados Toda a gente é fiscalizada vamos dizer assim tudo é fiscalizado toda a pessoa que lá estava adentro tinha um número só havia uma porta de saída essa porta de saída tinha um cartão para entrar e tinham que trazer esse cartão com eles um cartão que dava logo a fotografia ninguém entrava a sair o cartão Cabarabassa exigia um enorme aparelho militar de segurança que se estendia por uma área com cerca de meia centena de quilómetros abrangia vias de circulação a obra propriamente dita e todo o complexo urbano necessário os estaleiros situados no planalto sobranceiro à barragem tal como a Vila do Songo dispondo de tropa de quadrícula alguns meios aéreos e tropas especiais de intervenção o comando operacional de defesa de Cabarabassa era a estrutura responsável pela segurança imediata e estava sediado em estima a defesa imediata de Cabarabassa era constituída por três unidades que estavam da outra margem do rio era Chipera Chiringa e Macesse a sul tínhamos o perímetro que tinha vários postos de tantos em tantos quilómetros aquilo dava cerca de 40 quilómetros o período que tinha as duas redes de arame farpado com minas no meio havia uma pressão muito grande chamemos-lhe o inimigo vamos lá uma pressão muito grande naquela zona entre Xangara e Teto vamos lá entre Teto e Cabarabassa e essa pressão materializou-se com muitos ataques à linha de caminho de ferro e muitos e também emboscadas a uma estrada nova que foi aberta na altura uma quase autostrada entre Teto e o Songo para transporte todas aquelas cargas para Cabarabassa a primeira coisa era nunca deixar impedir as vias de acesso tínhamos um campo de aviação muito fraco pois fez-se um aeroporto a sério quer dizer tudo aquilo se fez a sério para que se visse que havia segurança para os técnicos que as pessoas pudessem dormir à vontade é ali mesmo o que se dizia que as pessoas possam dormir à vontade e então fez-se à volta da barragem da ordem sempre dos 3, 4 quilómetros fez-se à volta um anel de meninas falava assim 40 mil falava 50 mil muitas delas ficavam fora de controle isso ficava isso sei que ficaram quando se queria por qualquer motivo que era para se atravessar só havia uma solução era com granadas defensivas e fazia-se o corredor não havia hipóteses de retratar perante a defesa montada pelos portugueses a Fralimo nunca atacou o perímetro da barragem embora tenha chegado a atingir estima com foguetes de 122 milímetros a segurança ocupava-se também das colunas de transporte de materiais e de reabastecimento com pessoas e veículos civis que duas vezes por dia percorriam a estrada que ligava a cidade de Tete ao Songo numa distância de 120 quilómetros os materiais deixavam de vir de cara começavam a vir de comboio era mais seguro as cargas começavam a ser mais difíceis que era a questão do cimento ninguém quer todos os dias e o ferro as cargas pesadas e então começou a ser atacado todos os dias só de uma vez vivemos 40 e tal vagões partidos partidos virados ao longo dessa linha quem segurava isso era o comandante que estava na estima era o coronel Eduardo Silva que era o comandante dessa defesa próxima viagem de comboio houve ali alturas em que esteve muito assim muito difícil é fácil mandar um comboio ao ar ou uma linha de caminho de ferro ao ar aquilo é muito comprido não há praticamente maneiras de impedir eles começavam a atacar o comboio todos os dias e voltámos outra vez às colunas então iam centenas de caminhões carregados de cimento é muito mais caro mas também já levavam aquelas pessoas já levavam de pós antigamente era no comboio e ia de mais em saca as operações de segurança mais exigentes centravam-se no transporte de peças muito sensíveis cujas dimensões obrigaram à construção de uma plataforma especial com 54 rodas puxada por tratores eram as chamadas cargas críticas casos de turbinas e transformadores cuja destruição ou simples danificação acarretaria grandes prejuízos além de consideráveis atrasos na construção da barragem já que eram peças fabricadas por encomenda desembarcavam no porto da beira e eram conduzidas até Cabora Baça num longo percurso de cerca de 750 km para garantir que estas peças chegassem intactas ao seu destino foi mesmo criado um instrumento próprio o comando da segurança do transporte de cargas críticas aquilo ia com uma segurança carga crítica e uma segurança aquilo quase que ia metido num túnel porque ia com segurança à frente segurança atrás seguramos a aérea segurança dos lados e chegava lá tudo eram bem defendidos sim senhor portanto eram escutados não é? o caso das turbinas que passaram que passaram em Tete para Cabora Baça eram bem protegidas eram bem defendidas depois havia tropas quase de 5 a 5 km havia tropa portanto era difícil podia haver ataques de surpresa de grande envergadura íamos em viaturas à frente da coluna outras íamos atrás da coluna e havia outras operações em que nós éramos lançados um ou dois dias antes e fazíamos patrulhas ao longo da estrada por onde a coluna iria passar batíamos as laterais da via que ia dar a Cabora Baça fazendo operações no próprio terreno não em viaturas e chegou tudo inteiro e o que é facto é que lá está a obra e é uma obra que nos deve orgulhar a todos Cabora Baça é uma das grandes barragens do mundo escolhido o lugar da construção as águas do rio Zambés foram desviadas para o mar através de túneis escavados na rocha os operários e as máquinas podiam agora trabalhar no leito seco do rio chegariam a trabalhar nas obras do complexo cerca de 2 mil europeus e à volta de 5 mil moçambicanos muitos deles preparados nos estaleiros da obra com cursos intensivos nas várias especialidades profissionais necessárias calcula-se que a construção tenha consumido cerca de 200 mil toneladas de cimento o evacuador de cheias tem uma capacidade superior a 13 mil metros cúbicos por segundo as dimensões da caverna são invulgarmente grandes 59 metros de altura 29 de largura e 217 metros de comprimento tecnicamente a barragem de cabora baça é do tipo abóbada de dupla curvatura com uma altura de cerca de 160 metros faz uma albufeira de 250 quilómetros de comprimento e 38 de largura o conjunto da obra inclui uma central hidroelétrica e uma subestação de alta tensão da qual partem duas linhas que levam a energia a 1400 quilómetros de distância na África do Sul ao fim de 5 anos sem incidentes começava o enchimento da represa apesar de todos os seus esforços os desígnios abertamente confessados da perturbação do andamento da obra de cabora baça tem resultado inúteis os trabalhos continuam a decorrer sem incidentes dignos de nota e insatisfatório cumprimento dos programas previamente estabelecidos o inimigo atacava ali precisamente para nunca se percebia bem mais para mostrar que existia e que tinha força do que propriamente para prejudicar cabora baça que nunca nunca foi nítida a intenção de prejudicar cabora baça mas queria era mostrar que estava ali para nos assustar as instruções que tínhamos em relação a cabora baça Eduardo Monhar dizia que a cabora baça vai ser muito útil para o país e deixem eles construir mas o que devemos fazer é impedir o seu desenvolvimento na construção a Freiremo tem documentos que comprova que tinha o objetivo de destruir cabora baça não destruiu porque não tinha força suficiente para destruir cabora baça o que nós fazíamos como operações militares era mais dirigida a guarnições militares efetivamente por exemplo nós nas emboscadas nós fizemos mais dirigimos o fogo contra os soldados portugueses de veículos militares do que cargas sei lá comida coisas assim porque aquilo que era a orientação nossa era preciso fazer a liquidação da dominação colunial portuguesa e a sua presença é mantida através dessas forças militares e esse que era o alvo eles não estavam interessados em destruir quando as turbinas para cabora baça passaram pela estrada de beira para tete havia claro helicópteros aviões e a tropa e a filhinho dizia meu padre não custa nada uma mina a distância naquela ponte eu estava a um quilômetro da estrada porque uma turbina só que tenha um risquinho já não pode ir para nada mas aquilo é nosso havia os nossos clandestinos que nos davam toda a situação mesmo a situação do quarteto de cabora baça que nos davam na Alemanha nos acompanhavam de perto a construção de cabora baça e que nos interessava muito saber e de tal maneira que tínhamos informações sobre o material que entrava em cabora baça eu me lembro do camarada do camarada cabaço doutor cabaço que estava na cabora baça nos deu que nos deu informações bastante válidas sobre a barragem de cabora baça sobre o quartel do 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 sobre a movimentação do do atetete nos deu a frelimo começou a ver o filme total sobre a barragem de cabora baça quando nós já estávamos lá no terreno quando já estávamos lá no terreno porque a frelimo só pensava portanto falava só de destruir cabora baça mas não era suficiente porque era preciso uma força que correspondesse com a força inimiga que estava lá só que quando chegamos lá que vimos que não é assim tão fácil e logo nos primeiros nos primeiros anos nos primeiros anos da guerra não iríamos destruir a cabora baça com facilidade porque a cabora baça cabora baça tinha proteção enorme alguém interrogou o presidente de semana manchal porque é que eles não tinham impedido a construção de cabora baça houve dificuldades e tal nós tentámos e mais não sei o que e depois eu fui eu que lhe perguntei eu disse mas destruiu mesmo cabora baça eu disse não depois de feito aqui não é muito bom o comandante da guerrilha no setor de cabora baça viria a apresentar só os portugueses em meados de 1973 perseguido pela frelimo cheguei lá na tropa eu não escondi nada olha a frelimo eu lutei para a frelimo queria me matar e larguei a frelimo então o que você pretende eu não pretendo nada agora o meu destino está entregue a vocês ele apresentou-se e disse quer dizer eu fui encarregado tinha o comando de toda a parte do distrito teto a sul de cabora baça a sul de zambesa a sul de zambesa e tinha a missão atualmente restrita de fazer mal impossibilitar evitar destruir qualquer coisa que se refere a cargas e tal e coisas para cabora baça tive inclusivamente isto e aquilo aquilo disse-me mais não consegui fazer não deu o único tiro sequer de quem não se recu sobre nós é firmida era um tipo desembaraçado eu gostei imenso de ele chamaram-me à fronteira eu sei que me vão disse-me ele eu não me dirigi portanto eu fui para as tropas portuguesas como um fugitivo eu fugi porque a Frelimo queria me matar e a Frelimo esperou durante todo o tempo que eu criasse condições melhores na zona na zona sul depois de encostar-me na parede eu fiquei chateado fiquei revoltado não é? porque eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz em Tete eles que venham a dizer que não sei o que não sei o que mas fui eu que dirigi a guerra a Frelimo sabe todos os dirigentes da Frelimo sabem o trabalho que eu prestei naquela área Caliate considera ainda injusta a atribuição de responsabilidades na morte do seu adjunto numa operação contra o exército português foi uma das razões principais que todos viraram-se contra mim o problema do meu adjunto Armando Tivani embora haja outros problemas mas não é argumento que eu tivesse deixado a porta aberta para a tropa para a construção de Cabo Rabasa nós tivemos uma reunião com ele que estava lhe pedindo responsabilidades portanto dar algum comportamento incorreto e ele viu que de fato aquilo teria consequências muito graves para ele seria destituído naturalmente e então ele foge da reunião e vai se entregar aos portugueses no acampamento de Luia não é só António Amatay assim como João Pelembe o Tomé Eduardo tiveram presente o Tomé Eduardo era da segurança o João Pelembe era comissário político apertaram comigo não é coisas banais que não tem nem pene nem o que não é quando querem empurrar uma pessoa a gente arranja argumentos que não não tem validade por isso no fim da reunião terminou-se a reunião eu retirei-me da reunião deixei a base porque eu sabia eu sabia depois já tinha já recebia já tinha recebido mensagens enviados da base central que os os elementos da informação vinham me informar e dizer olha cuidado o comandante vai lhe matar mostraram mostraram mensagens enviados por Sebastião uma bote para me assassinar depois dessa reunião Zeca Caliat é substituído por Amatai entretanto chegam novas armas aparecem os Ben 11 não é verdade o 14,5 e mais tarde o Estrela 2M então o impacto realmente foi muito grande o ataque de estima que eu falava por exemplo nós usamos isso portanto aquilo tem alcance de 11 quilómetros portanto se quisesse me lançar contra o Songo não haveria qualquer problema quanto a isso portanto não houve intenção de fazer houve sempre a ideia que a cabababaça que seria a grande obra não é a grande obra de militar mesmo que hoje a metade da província ficava isolada os militares acreditaram nisso plenamente os comandos pelo menos os comandantes comandos não é comandos é comandantes acreditavam nisso cegamente eu andei com os generais almirantes toda a gente lá andava toda a gente que lá chegava toda a gente era unânima em dizer pronto isto no dia tiver feito nós estamos aqui de pedra e cal a barragem não foi o obstáculo intransponível que os portugueses imaginaram e para que pudesse ser construída em segurança exigiu a concentração por toda uma vasta região de uma poderosa força militar que chegou a absorver quase metade de todo o contingente presente em Moçambique uma situação que deixou mais claro aquilo que se verificava há já algum tempo nas colónias em guerra as tropas enviadas pela metrópole não eram suficientes para manter a defesa não conseguindo do governo as mobilizações necessárias causa da riaga vai acentuar a africanização através do recrutamento local ele tentou realmente africanizar a tropa a tropa no teatro de operações de Moçambique numa perspectiva de Moçambique ser autossuficiente e não precisar portanto ele também previu com certeza que realmente as forças armadas portuguesas estavam esgotadas aquilo era uma situação já de já de deterioração que se ia agravar radicalmente apesar de já ter começado em Angola e na Guiné a africanização só chega a Moçambique quando o caúza da riaga em 1970 e perante a incompreensão do governo segundo diz inicia a criação de grupos especiais formados por nativos começou a surgir quando iam lá os jornalistas estrangeiros no começo e perguntavam então quantos pretos há nas vossas africanas quantos pretos há nas forças armadas e quantos brancos faziam umas comparações e tal e eu dizia não sei nós somos multirraciais mas não sabemos são todos iguais para nós não sei ai mas acabamos de mandar contar quando eu me vi embora havia 60% de tropas africanas lá 60% no exército as tropas nativas vieram a ter influência no quadro da guerra que entretanto se agravava no entanto as circunstâncias não abalavam a atitude de confiança nem a imagem de otimismo do comandante-chefe e precisamente diante da imprensa com a qual se estabeleceu um relacionamento diferente do que então era hábito eu tinha o quartel em Anampula e eu lembro-me que ele convocava a conferência de imprensa dos jornalistas de Valência Marques e íamos de avião em Boingo era como se de Berlim mandassem buscar os jornalistas de Lisboa para uma conferência de imprensa o jornal Clube da Riaga que tinha nessa altura como ajudante de campo o nosso amigo Major Tomé o estilo do comandante militar mudou um pouco o estilo de informação da guerra o estado de espírito do jornal Clube da Riaga nessa altura em relação a guerra a Moçambique era que a Frelim tinha sido desarticulada com a operação da Agordia era que a operação fronteira era uma coisa fantástica até tinha circuito interno de televisão ou ia ter e que a Albufeira de Caborabassa ia impedir a infiltração da Frelim são três pensamentos totalmente desparatados era de um otimismo total está tudo arrumado agora assim era um excelente estratégia ali no papel e nos mapas e isto e aquilo resolvia tudo e tal depois os oficiais às vezes torciam-se um bocado porque sabiam uma coisa era aquilo tudo muito bonito muito atisado mas depois no terreno a coisa não era assim o que se dizia era que enfim era um bocado era muito muito a parra e pouca uva quer dizer no fim de contas que ele proclamava êxitos relativos e eu quando cheguei lá tomei consciência que as coisas não seriam bem assim é evidente que havia êxitos mas não tanto como se proclamava mas cheguei a ter conversas com ele e disse um jovem era havíssimo a manhã não pode dizer porque isto está a piorar eu estou convencido que ele acreditava que ganhava a guerra erradamente porque estas coisas estas guerras assim não se ganham nem se ganham daquela maneira aquilo que ele que eu posso dizer que sentia dele é que ele nunca nunca pensou que aquilo estava que se ia perder ou que portanto serve só para uma questão de propaganda para mostrar para fora ou se pensava mesmo isso a conferência de imprensa a que fui era uma encenação teatral nós íamos todos para um anfiteatro na parte de baixo do anfiteatro havia um grande um palco uma espécie de palco com um pano de alto a baixo como é que se chama aquilo e depois o capitão Tomé chegava à porta e dizia nossa não é o Causa da Riaga batia aos calcanhares e o Causa da Riaga entrava na sala abria lá os reposteiros e apareciam os mapas da zona toda depois ele explicava e respondia e depois respondia a perguntas vinham pessoas recomendar-nos ou seja não há algo estamos a segurança nacional acima de tudo há coisas a que o general não pode responder portanto nós éramos preparados para não sermos agressivos com as perguntas para enfim nos acomodarmos um pouco àquela situação os briefings ele era uma pessoa cheia de otimismo é curioso os soldados gostavam bastante dele porque ele ele punha-se sempre muito do lado dos soldados ele ia muito ao terreno enquanto lá esteve passou sempre o Natal ele e a mulher dona Maria do Carmo à imagem de uma primeira dama Maria do Carmo Riaga assumia um especial protagonismo agindo junto da tropa de forma surpreendente para o habitual acrescentavam um suplemento de otimismo ao já notório otimismo de Causa eles iam sempre passar claro que isso é tudo o efeito psicológico não interessa mas funcionava eles passavam sempre o Natal e a Páscoa iam sempre passar a um acortelamento qualquer dos mais isolados em zonas das mais quentes eles iam lá no helicóptero lá estavam e passavam por noite estavam lá e ela lá estava ali com eles a cantar e a brincar com eles e levava-lhes prendas e tal com este acortelamento com aquilo e eles gostavam muito conduza à vida eterna soldados de Pundenhar soldados da região militar de Moçambique Pundenhar no nordeste de Moçambique na fronteira de Rouvuma onde os atos de terrorismo se sucedem simboliza perfeitamente o esforço o magnífico esforço português nesta luta em que vimos impondo a verdade a justiça e a fraternidade hoje véspera de Natal penso nas vossas famílias que Deus as abençoe que Deus vos proteja novo ano vai começar que ele ilumine os nossos inimigos e os conduza à razão que nos considera a vitória e com ela nos traga a paz na noite da consoada Caúza da Riaga pede as graças de Deus e do novo ano parecendo acreditar numa vitória militar em 1971 para isso julgaria ter encontrado a arma decisiva que já tinha começado a preparar um exército moçambicano formado por grupos especiais de combate a partir de novos recrutados antigos guerrilheiros e milícias já criadas a partir de novos recrutados do em o o